On the road again, I just can't wait to get on the road again Vamos começar mais uma viagem por essa Europa fora Não é Sofia? A moto está carregadinha Malas Malas Material de chuva, luvas, tudo pronto Hoje fazemos Lisboa-Madrid, depois fazemos Barcelona Iamos apanhar o ferro, mas foi cancelado, portanto ganhámos mais 1000km Depois atravessámos a França, para atravessar a França Vamos neste momento ao hospital, fazer um teste de PCR Se der negativo, continuamos viaja Se não, olha, foi divertido arrumar a moto Vamos fazer, se tudo correr bem, 6, 7000km Fazeres Portugal, Espanha, França, Itália, Áustria, Suíça e Alemanha E regressar Vamos falando, não vou filmar até chegarmos ao... A Madrid Agora estes primeiros dias vai ser só 100km, portanto pouco interesse vão ter Vamos falando PCR, baby? PCR? PCR? Muito doloroso, amor Está amontista Bom? E vamos arrancar para Madrid Três e tal de tarde estamos lá 200km Primeira paragem Comer qualquer coisa, estamos aqui na área de serviço de estremós A solução que arranjámos aqui para deixar os capacetes nestas coisas na moto Vamos lá ver E pronto, é isso Estrada chata Pelo meio do Alentejo Sempre a 140km Para despachar a coisa E ver se vamos comer qualquer coisa São 11h30 E depois de 400km já está assim, imaginem Quando chegarmos aos 1000km Estão a aluguros no meio de Espanha Estão a 200km e tal de Madrid Estão a testar Estão a aluguros no meio de Espanha Estão a testar Estão a testar Estão a testar Estão a testar Até já Chegamos a Madrid Vou entrar agora para o hotel Para o parque do hotel 656km 6.6km E já estamos na garagem Estamos no hotel de Madrid Não está mal Já estamos os capacetes a carregar E o quarto é isto Vamos mesmo no centro de Madrid E pronto, vamos aproveitar Um bocado cansados mas vamos aproveitar para dar um passeio pelo centro A ver se não nos ditamos tarde Portas do sol Temos que andar de máscara Sim, proibido andar sem máscara Uma brasa Que isso? Estamos a chegar à Praça Maior Vamos rodar Roda, roda, roda Roda, roda Contento por estar em Madri, baby? Vou ali a Hermes, comprar umas chinelas, está muito calor, pode ser? Pode? Já puxou! Opa! Vamos deixar ali abaixo sem margar duas, senão vamos ao chão. Bom dia 2, chegamos no caminho da Sedona, no centro de Madri. Já espera que estivesse no ponto, para saber para que vai e que vamos ir. Então, hoje temos 616 km pela frente, chegamos lá do quarto para as três, sem barragem, acabamos a ver a barragem, não sei lá, apagar as quatro. E pronto, vai ser mais uma tareijinha. Subimos o impacto do KCR, fizeram negativos. Isto é bom que não pudemos desistir a viagem, parecia ficar triste. Já estou a filmar mesmo este início, depois quando entrarmos já está chegado, isto tem que seguir. a primeira paragem. Estamos a 170 km, não faço ideia onde é que estamos, mas pronto, tem nada a ver. Está aqui ela. E agora, vamos colar o primeiro Autocoplanco de Madrid. Força baby, onde é que vais colar? Queres direito ou torto? Pode ser torto. Pode ser assim. É isso. Eu vou pôr mais para aqui que é para caberem todos, não é? Depois o outro pôr mais para cima. Isto é a ursa. Eu estou a ver. Muito bem. Chegámos a Barcelona, no dia de hoje. Vamos ver. 5 horas e 57. 1 hora e meia parados. 622 km. 6 e meio. 6 litros e meio aos 100. Total da viagem 1278. E vamos refrescar-nos ao hotel. Até já. O quarto de Barcelona. Vamos passejar. Vamos ali agora até as gambas. Vai a pedalar. Estás com força? Sempre. Como te chamas? Ijaz. 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 Sim. Ijaz. Olá. Acho que agora em vez de mota. Vamos cagar na mota. Mas olha que é elétrico. É, é, é. Tem elétrico. E vamos... Vamos dar a volta pela Europa. De... Rico é choco. Como é que isto chama? I don't know! É uma win! É uma win! Era esta? Catedral de Barcelona? É? É esta? É linda! É. As ramblas. As ramblas. E é isto. O que é isto? É para me lembrar dos quilómetros que vamos fazer amanhã. Pronto, estamos a jantar, tudo bom, come-se muito bem aqui, recomendamos, como é que se chama? Cidade como está hoje. Olha, apanhei! Falta de jeito. Estamos a sair de Barcelona e vamos para a França. Agora gostava que o GPS apanhasse, que é para saber para onde é que tenho que ir. E pronto, foi bom. Ainda deu para ficarmos bêbados. Estamos a sair de Barcelona. Vamos para Grenoble, ou Grenoble, não faço ideia de como é que se diz. Temos 630km para fazer. É outra tarefa como ontem. Vamos lá ver, o tempo hoje não está tão bonito. É, é tudo a fazer testes de Covid. Já fizemos mais um. O meu nariz, nos últimos dias, tem sido massacrado. E qualquer virgindade que ainda tivesse, já se foi. Como eu dizia à Sofia, ainda bem que o teste de Covid não se faz na Paida. Porque senão, já não nos sentávamos. E pronto, é isso. Barcelona cheia, as ramblas vazias. E foi divertido. Valeu a pena vir a Barcelona. Foi o dia mais divertido até agora. E claro, devemos estar a sair à hora de ponta. Portanto... E portanto, vamos demorar não sei quantas horas. São 8h50. Diz que vamos chegar às 2h da tarde. Parando duas ou três vezes. Chegamos lá às 3h30, 4h. É bom. Ainda dá para aproveitar o resto do dia. Segundo o colega, Grenoble tem um teleférico que leva à Bastilha. Tem uma vista bonita. E pronto. Vamos ver. Não nos vamos falando. Desligar que isto... Estar a filmar a bicha não tem grande piada. E já levamos 157 km. E daqui a 500 metros. Entramos em França. E agora é que vamos ver que tipo de controle é que há nestes tempos de Covid. Levamos PCRs. Levamos uma declaração. Está a ver. Pelo visto, já entrámos em França. Eu acho que tem um controle, não é? É isto. Isto é o Border Control aqui. Não é? Temos o controle de gravar. É isto. Estou a ver. Fico maluco com esta merda. A ver se tivéssemos, por acaso, nós fizermos o PCR e o nosso seguro com o carro. o PCR, dá-lhe se tivéssemos pago 200€, porque é obrigatório e depois chegamos aqui e ninguém nos controla nada. Mas se for, não sei. Bom, então ainda há aqui control mais à frente, não sei. Vamos lá ver. Bom, mas de qualquer maneira faltam 472km. Isto se calhar está cheio de bicho, não? A câmara. Pois, não se vai ver nada. Bom, vou desligar. Parámos aqui numa bomba em França. Bastante mais cara a gasolina. 1,70€ mais ou menos. Toda vez mais para aqui. E fizemos 325km numa tirada sem parar. Portanto, fez-se tarde. Uma boa autostrada aqui no início de França. Zero pedidos de PCR, zero paragens pela polícia. Portanto, vamos lá ver. Vamos falar. 25km para Grenoble. Já fizemos 603 hoje. Acho muito bem. Só parámos uma vez. 21 minutos. 5 horas e um quarto. 29 graus. Está-se bem. Não sei se com a prova dá para perceber a enormidade desta cadeia montanhosa. Mas é impressionante. E a primeira neve da nossa viagem. Mais. Estamos mesmo no meio de um vale. E ali já. Já vemos parte das Alpes perto de neve. Espetáculo. Chegámos a Grenoble. E o quarto? Agora vejam o quarto. Olha, olha. Você é muito joelinho. Aqui. Este saiu bem, não? Chegá bem. Olha lá. O chus candiato. Amor, como é que se acende as luzes? Trê bom. Ok. Não consigo acender nada. E vamos andar. Ali. Vamos lá. Entra. Entra. E depois? Fogo. Anda para aqui vida. Não ficas lá fora. Olha lá o medo. Olha lá o medo. Olha só. Olha que medo. Aqui isto não tem cinto. Não tem nada amor. Mas para que precisas de cinto? Pode estar errado. Não tem nada amor. Não tem nada amor. É tão pussy a minha mulher. É muita pussy. Eu sou pussy. Porque sim. Porque sou uma pessoa responsável. É responsável. Vamos começar a subir. Olha o rio. Eu vou entrar em panico. Eu vou panicar. Ah, era a neve. Estou num giro. Para uma futura ferida. Eu vou panicar. Eu vou panicar. Aqui está. Eu vou panicar. Estás a apanhar a sol? Ai não mãe. Estou no meio de um teleférico. E está por rodas mesmo. Eu não sei onde é que vai parar. E é que eu estou a rir. Pequenina. Oh, minha querida. Olha lá. Hoje vamos onde? Hoje vamos lá. Estou aqui pelo centro antigo e histórico de Nobile. E já temos Barcelona, Madrid e Nobile. Os 3 autocolantes. Vamos ver a Sofia toda equipada. Quando é que leva-se o casal? Hoje já choveu muito durante a noite e tudo indica que vai chover pelo caminho. Vamos já preparados. O nosso hotel aqui à frente. Vamos no quarto ali. Eu já te ajudo. E é isso. Vamos embora.